A Marinha lançou hoje ao mar o submarino Riachuelo, construído no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença do presidente Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro. O Riachuelo é parte do projeto ProSub desenvolvido pela Marinha desde 2008. Esse programa prevê a construção de mais três submarinos convencionais e uma propulsão nuclear, que deve estar em operação até 2029. A Marinha já investiu R$ 17,5 bilhões no ProSub e vai aplicar mais R$ 35 bilhões nos próximos anos. O submarino Riachuelo tem 72 metros de comprimento, pode levar uma tripulação de 35 pessoas e passar até 70 dias em missão. Ele será usado para defender as águas territoriais e as riquezas marinhas do Brasil, como as reservas de petróleo do pré-sal. A primeira-dama, Marcela Temer, foi escolhida a madrinha e batizou o Riachuelo. O presidente Michel Temer foi chamado para apertar o botão que lançou o Riachuelo ao mar. Na hora em que teve o nome anunciado, chamou o presidente eleito Jair Bolsonaro para participar. Juntos com o comandante da Marinha, Almirante Eduardo Leal, eles acionaram o equipamento. Michel Temer fez um discurso e manifestou otimismo em relação ao governo do sucessor. Tendo absoluta convicção, absoluta certeza de que o presidente Bolsonaro e sua equipe farão um extraordinário governo, não só pelo que revelaram nas suas falas, mas pela história do presidente Bolsonaro e daqueles que compõem a sua equipe.